Olá meninas e meninos, vamos fazer hoje um videozinho diferente, hoje não é abrindo caixa Já vem a moto Hoje não é abrindo caixa, hoje eu vou mostrar os meus escorredores A pedida aí de duas eu fui três meninas Lia, mostra todos os escorredores Tem, eu acho que todos já tapaué, se tiver algum Que a tapaué lançou aí, eu não sei, desconheço, vamos lá Eita, essa rua barulha, daqui a pouco passa até um avião aqui na rua, quando eu tô fazendo o vídeo Eles adivinham Olha o bebezinho, como é fofo, gente Esse aqui é pra apoiar, não vou falar nome, todos os escorredores Esse é o menorzinho pra enlatados Abriu aquela latinha de milho, ervilha, azeitonas Mas só escorreu aqui Se você quiser deixar ele apoiado, ó, essa aberturazinha aqui pra apoiar Pra ficar, sai todo líquido Nome tapaué aqui, em alto relevo Essa cor é bem linda, né, a cor neutra Gostei muito, parece um rosa, mas não é um rosa, é um salmão É um rosa, não, não é um rosa, é um salmãozinho Fofíssimo Eu creio que esse seja o menorzinho da tapaué, gente Aí temos esse aqui Pequenininho Tem os dois lados, ó O biquinho pra cá e pra cá Você escorre assim, escorre assim Se você for destro, né E vai funcionar dos dois lados Ele é pequenininho Escorrer, eu gosto de lavar aqui as frutinhas Deixar escorrendo, cachinho de uva Perfeito, uso bastante Aí vamos agora ao indispensável A cor verde mint Aí vamos agora ao indispensável Verde mint É, verde mint Eu acho que é assim a história Aí vamos lá, gente O amarelinho Vou correr com esse vídeo Porque daqui a pouco começa a estagarar lá na rua O amarelinho Eu lavo até arroz no meu Se o arroz não for muito quebrado Dá pra lavar perfeito Olha, tem o furinho aqui Se ele quiser deixar ele pendurado Abertura dos dois lados Abertura do biquinho dos dois lados Pra escorrer assim ou assim E já apresentei três O quarto É o indispensável também Mesma cor Não, mesma cor não, Lia Que cor é essa, hein Sou péssima de cor, viu gente É um vinho Mesmo tamanho do amarelo Ó, já tenho Um, dois, três, quatro E agora Tcharam Esse aqui fofíssimo Tem os pézinhos Não me tapoia aqui embaixo Ó, gente Esse aqui é verde Na câmera vai sair um azul Mas ela é verde Veio na vitrine Tem um tempinho já A abertura dele é pequenininha Também dá pra lavar arroz Capacidade dele, Lia Não lembro Mas ele é grande Ó Tcharam E agora Vamos A esse fofíssimo Aqui Ó, tem até o tamanho A capacidade dele É três Três pontos sete e cinco Bem grande Os fulminhos aqui A abertura Ó, gente Ele tá encardidinho Porque ele tem o que? Ele tem mais de quinze anos Esse escorredor aqui, viu? Ó Muito, muito tempo Alguém ainda não conhecia Da última vez que eu fiz Uma receita que eu fiz aqui Aí me perguntaram Lia, onde você conseguiu Essa preciosidade? Aí agora Vê desse tipo da semana Que eu vou mostrar pra vocês também Mas esse aqui foi Que eu comprei E eu ainda não era consultora Quando eu comprei esse não Tá achando tempo Mas amo O uso demais Tá bem velhinho Tanto é que eu já vou descartar ele Porque Porque eu peguei esse Aí tá na hora de trocar, né Lia? Aí eu vou Substituir Esse que chegou Nesse aqui Ó, a mesma litragem Três pontos sete e cinco Três e sete e cinco Ó, cadê, cadê? Aqui, ó Tá dando pra focar? Hoje eu tô com o cameraman Poxa, olha isso Olha isso Aqui, meu dedo Tá aparecendo não Tá deixando parar lá Mas ele é bem grande E veio junto com a nossa Que é 4.5 A criativa 4.5 Que é uma cor Que foi essa, gente Hummm Verde bebê Não sei que foi essa Uma cor muito bonita E Olha que legal Quando eu for escorrer as frutinhas Já deixa escorrendo aqui Tanto é que eu fiquei com esse pack Para mim Já para Essa funcionalidade Perfeita, né? Detalhe Que eu esqueci de falar, ó Aqui ele tem uma O design dele Para ficar em pé Ou aqui Para ele ficar assim Já escorrendo Tá bem o que a minha E daí, assim Nessa posição Ele já fica escorrendo Ó, o design dele Aqui tem um E aqui tem outro, ó Chique, né? Eu amo Tanto é que aquele meu Eu uso demais Já tá bem velhinho E aqui vai ficar Perfeitinho Esse foi o incentivo da semana Que eu peguei Até esqueci de mostrar No vídeo de comprinhas Esse foi meu Então, Lia Quantos escorredores, Lia, tem? Vamos contar com Um robozinho, né? Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Só sete Gente, não é muito não, né? E a tigela Eu peguei Esses são Esses corredores Espero que vocês tenham gostado Desse videozinho Foi bem rapidinho Se você caiu aí de paraquedas Ainda não se inscreveu No meu canal Se inscreve Deixa aquele like Deixa o comentário Se gostou Se não gostou Por que que não gostou? Pra gente melhorar, né? O conteúdo E beijo aí Pra todo mundo Que tá me acompanhando Beijo pras meninas Do canal Hashtag Amigas Tapoé E tudo sobre Tapoé Beijo Rosita Beijo Cacá Beijo Isabel Dantas Beijo Beijo pra todo mundo Bye bye Até a próxima Se Deus quiser Fiquem com Deus Beijo no coração Beijo 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 Obrigado.